Oi, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações e curiosidades sobre preparação física dos pilotos de Fórmula 1. Eu sou Denise Garceroni, do portal Ficrofó. Que pilotar um carro de Fórmula 1 exige muito do corpo, eu já sabia. Eu escrevi sobre isso em 2010, mas tive a oportunidade de ver bem de perto, num treino, para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. E realmente é impressionante. Por isso eu vou trazer para vocês algumas informações e curiosidades sobre o que os pilotos passam e por que a preparação física é tão importante. Para você ter ideia, durante a corrida, o piloto pode ser exposto a temperaturas que podem chegar aos 50 graus. Isso por si só já exige uma excelente condição física, né? Além disso, a posição que ele fica dentro do cockpit mantém boa parte do corpo em contração isométrica durante praticamente duas horas. A energia necessária para dirigir um carro de corrida varia de 11 a 17 vezes o metabolismo de repouso. Isso requer grandes quantidades de glicose e de oxigênio para produzir essa quantidade de energia. Então, o maior desafio do piloto de Fórmula 1 é suportar o esforço físico associado ao calor e evitar então a hipertermia, né? Que pode levar à confusão mental e à perda da coordenação motora. Imagina isso, as consequências disso para um piloto. Para isso, uma alimentação rica em carboidratos e cuidados especiais com a hidratação, elas são fundamentais. O aumento da temperatura corporal também pode acarretar, além do suor excessivo, o aumento da frequência cardíaca e respiratória. Apesar deles usarem trajes especiais específicos para isso, para ajudar a suportar essa temperatura, ainda assim as temperaturas são muito altas, né? Então, vamos ver por curiosidade quais são os exercícios que são indicados na preparação física dos pilotos. A gente pode dividir em três tipos de exercícios, né? Os aeróbios, os neuromusculares e aqueles de coordenação motora. Os exercícios aeróbios, eles são fundamentais porque preparam o coração para o aumento do trabalho, que é exigido em função das altas temperaturas. E aí, com a melhora cardiorrespiratória, ocorre também o aumento do volume do sangue disponível. E, por consequência, uma maior tolerância ao calor, que vai resultar numa fadiga menor e numa melhor performance. Já os exercícios neuromusculares, eles vão garantir ao piloto a manutenção da postura e também aumentam a resistência muscular localizada. As regiões que devem receber mais atenção, né? Uma atenção especial são o pescoço e a região lombar e do abdômen, conhecida como core. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a força G, que é a força da ação da gravidade. Isso pode chegar a cerca de 5 vezes o peso corporal. Olha o que ele precisa suportar. Você tem ideia? Só no pescoço, essa força pode equivaler a 30 quilos. Agora, você imagina fazer uma curva e ainda ter que manter o pescoço com uma carga dessas, empurrando ele no sentido oposto. Por isso, esses exercícios, eles são de extrema importância na preparação física do piloto. Em relação aos exercícios de coordenação motora, eles precisam treinar o tempo de reação. O tempo de reação, ele vai ser tão importante quanto os demais exercícios físicos que o piloto vai fazer. Porque ele precisa tomar decisões importantes em fração de segundos. Para fazer esse treinamento de exercício de coordenação motora, existem alguns equipamentos. O mais conhecido é o Batac, é um equipamento, é um aparelho que luzes vão acendendo e o piloto tem que tocar as luzes imediatamente para elas apagarem. É um equipamento que é usado também por pilotos de caça. Esse ano, na Irsa Fitness Brasil, eu mostrei um equipamento que a BRW Esporte Clube trouxe para o Brasil. É um circuito funcional chamado Reaxing. Ele ganhou dois prêmios de inovação na FIBO. É um circuito italiano. Nesse circuito tem um dos equipamentos, uma das estações, chama Light. E é justamente essas luzes que trabalham o tempo de reação. O mais interessante desse equipamento, do Light e do Reaxing, é que você pode montar no chão, você pode montar no espaldar, você pode fazer diversas combinações e configurações. Um outro ponto importante na preparação física dos pilotos de Fórmula 1 tem relação com a especificidade do movimento. Esse é um dos princípios da teoria do treinamento. Para ficar mais fácil de entender, isso significa que se você quer melhorar o seu desempenho em alguma atividade, você precisa praticar a própria atividade ou, quando isso não é possível, alguma coisa que se aproxime ao máximo dela. No caso dos pilotos de Fórmula 1, assim como acontece com os pilotos de avião, eles treinam em simuladores. Mais do que passear pelo traçado das pistas, existem adaptações que simulam também essa força exercida, tanto nos braços quanto no pescoço. Existe um equipamento que foi desenvolvido pelo Michael Schumacher e a Ferrari, em parceria com a Tecnogim, que a Amaroli transformou em simulador para o treinamento físico e com o treinamento psicológico em várias pistas de carro e de diversas categorias. Espero que você tenha gostado dessas informações e curiosidades sobre a preparação física dos pilotos de Fórmula 1. Existem profissionais de educação física que são especialistas no treinamento de pilotos, assim como academias também. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar agora e ficar por dentro de todas as novidades. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Um abraço e até a próxima! www.fiquemforma.com Inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram, Twitter e Google+. www.fiquemforma.com